A gente dá vucu para não sair da putaria Uma vez eu vi ele falando isso Vai encher a barriga ai Vai encher a barriga ai Já está comendo sem querer Já encher a barriga Pega o facão e olha o boneco Aquele dia deu assim Queimou ruim comigo É manchado Ele é manchado mesmo Ai o bilhinho Que homem é ruim Das irmã que ele tem Que gosta mais dele É a mais velha Onde é o machado Que coisa ruim Está em cima do carro Pega o facão também O facão também Ele não quer ver Eu não quero ver Eu não quero ver Eu que lindo Paulo é boa gente Paulo é a cachaça Ele grava, ele tinha largado E agora Ontem de noite ele ainda estava lá dentro sentado ainda. O Paulo também largou, o Paulo Dodo por enquanto. Mas o Paulo Dodo não largou não, o Paulo Dodo estava muito viciado em barro. Mas ali foi ontem que eu pedi. Ali ele também virou contra o remédio. Não, ali que ele já ficou este dia, né? Era evitar barro, evitar barro. Porque eu falei para ele, é barro. Agora ficou em barro ele não larga não. Aquele sábado lá ele morre. Era melhor morrer. Não está se vindo de nada mesmo. Morre logo. Eu estou nesse... Você não tem futuro não. A vida é tão boa, rapaz. Não, mas é mesmo. É mesmo. O cara liga a semana toda, mostrou é doido. O Adalto quando bebe, bebe só um fim de semana. E aí